A Ana Vidro Espírito Santo celebrou as conquistas de 2011 com um grande evento em Cachoeiro. Ana Vidro Espírito Santo 2011 é a grande festa de gala do vidro. Estamos aqui com a presidente da Ana Vidro Rio de Janeiro, Marília, mais uma vez, prestigiando esse grande evento. Fala pra nós aí primeiro como que você vê o trabalho da Ana Vidro Capixaba. Nossa, eu sinto tanto orgulho da Ana Vidro Espírito Santo porque ela conseguiu realmente incorporar o que é o vidraceiro. A Ana Vidro Espírito Santo tem isso pra passar pro Brasil inteiro, não é só aqui. Porque o trabalho que é feito aqui é um trabalho que pode ser espalhado pro Brasil e eu fico muito contente de contribuir por isso. Eu tenho a honra de participar do evento, eu percebo a evolução, uma melhora no trabalho. Isso, como executivo de uma empresa apoiadora, eu fico muito feliz porque é o resultado de um trabalho, né? Eu gostaria, de nome da ideia Glass, de desejar a todos os nossos irmãos vidraceiros do Brasil todo, especialmente do Espírito Santo, boas festas, uma feliz passagem de ano e um grande 2012, porque todos nós temos grandes esperanças pro próximo ano, né? Sem dúvida nenhuma, nós vamos melhorar muito o vidro nesse país. Aí depende muito de uma associação como essa. Tendo atrás um grande líder, que é o Ricardo, né? E eu amo o Ricardo. O Ricardo é uma pessoa, talvez de toda associação, é o que mais trabalha, é o cara que conseguiu organizar essa maravilha aqui. Tá certo? Todos os outros trabalham também, sem dúvida nenhuma, mas o Ricardo, sem dúvida nenhuma, eu pra mim é o melhor. O presidente da Ana Vida, o Minas Gerais está aqui conosco, o Euler. O Euler, fala um pouquinho aí, como é que está o trabalho lá em Minas Gerais, também dando muito trabalho para os vidraceiros? Estamos caminhando. Aos poucos nós vamos conseguir chegar lá, quem sabe, do pote aí do Espírito Santo, né? É que o Parajara faz um serviço muito bom, mas muito bom mesmo, que está de parabéns. Cada ano que a gente vem aqui, está cada vez melhor. Dizer que a Vi Minas é, com certeza, muito mais que uma apoiadora, muito mais que uma patrocinadora, é uma madrinha da Ana Vida e do Espírito Santo, né, Maurício? Esse amor é antigo, não é verdade? Com certeza. Nós estamos juntos aí desde a primeira, né? Nós vamos agora para a quinta, para a quinta festa da Ana Vida, o quinto ano. E para nós, a Vi Minas, é sempre uma alegria muito grande estar aqui participando com a Ana Vida, onde nós temos grandes parceiros que estão com a gente o ano todo, há vários anos. Então, para nós, é com muita alegria que a gente está aqui participando e apoiando o evento. Agora, Maurício, você é um dos principais empresários do segmento viderino no país. Como é que você vê o desenvolvimento dos próximos anos? Construção civil, Copa do Mundo, enfim, o bundo petróleo e gás aqui no Espírito Santo, é promissor? Com certeza é promissor. As expectativas aí são muito grandes, né? Enquanto o Brasil está aí com expectativa de PIB aí de quatro e pouco ao ano, e o Vida, a expectativa é sempre o dobro do PIB. Há alguns anos já, sempre o Vida está o dobro do PIB. A Associação Nacional de Vidraçarias Espírito Santo. Transparência e credibilidade. Transparência e credibilidade. Transparência e credibilidade.